Música Foi numa bela manhã que aos pés de Josué Que as muralhas de Jericó caíram sem resistir Ao som de um alto louvor Foi sob um belo luar que o terremoto tirou Paulo e Silas da prisão ficaram livres dali Ao som de um alto louvor Não é na minha força que eu posso vencer Mas na força daquele que é A quem confie em homens ou somente em si Mas eu confiarei no Senhor Se eu louvar, o inimigo vai fugir Se eu louvar, muralhas irão cair Se eu louvar, cadeias se quebrarão Vou cantando e louvando Exaltando ao Senhor Se eu louvar, o inimigo vai fugir Se eu louvar, muralhas irão cair Se eu louvar, cadeias se quebrarão Vou cantando e louvando Exaltando ao Senhor Seja bem-vindo a mais um programa Ao Partido Pão Que alegria estarmos juntos Eu e você Neste programa da Web TV Fraternidade São João Paulo II Alegria imensa E se você que está conosco Ainda não é inscrito Então se inscreva em nosso canal Depois você vai lá Clica no sininho Você dá um like pra gente E se você puder Se você gosta Faz um comentário E ajuda a impulsionar O nosso trabalho de evangelização É a Fraternidade São João Paulo II Evangelizando junto com você Tem muita coisa bacana Pra acontecer hoje Nós estamos com uma pessoa Muito importante Que daqui a pouquinho Vocês vão conhecer Que vai se apresentar pra vocês E uma pessoa que evangeliza Que parte o pão também Onde ela está No meio em que ela está Faz um trabalho lindo na paróquia E também fora da paróquia Vocês vão conhecer um pouco da vida Dessa nossa irmã Mas é lógico Antes da gente começar qualquer coisa Nós precisamos falar com Deus E é isso que eu quero te convidar hoje Rezar Porque quando a gente reza O inimigo estremece Foi o que a gente cantou Junto com o Vitor hoje Quero agradecer a presença do Vitinho Sempre conosco Vitinho sempre nos ajudando aqui Dá um oi lá Vitinho pro pessoal Boa tarde Oi gente Muito bom queridos Deus seja louvado pela vida do Vitor E Deus seja louvado por você Que nos acompanha Então nós vamos iniciar esta oração Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Senhor nós queremos neste momento Pedir a graça do Teu Espírito Santo Queremos te pedir Jesus Que o Senhor venha em nosso auxílio Porque tantas dificuldades nós passamos Senhor Na nossa vida Há momentos que nós estremecemos Diante das dificuldades Dos problemas Dos desafios que nós temos E queremos Senhor Neste momento Colocar tudo nas Tuas mãos É Teu Jesus É Teu o meu problema É Teu Jesus A minha dificuldade Você pode falar Onde você estiver É Teu Jesus O meu problema É Tua a minha família É Teu Jesus O meu trabalho É Teu Senhor O meu testemunho de vida Vem me ajudar Senhor E derrama o Teu Espírito Santo Sobre mim Senhor Para que eu seja Sal da terra E luz do mundo Vem me ajudar Senhor A ser um bom cristão No meio do mundo A ajudar os meus irmãos A ajudar as famílias A ajudar a minha família A ajudar Senhor Aqueles que estão dentro da minha casa A se encontrarem contigo Assim como eu me encontrei Vem me ajudar Senhor Vem derramar Tuas graças Sobre mim Porque eu tanto necessito De Ti Senhor Venha neste momento agora E assim como o Senhor Agiu na prisão Onde estava Paulo Estava Silas também E a prisão foi estremecida E a prisão foi estremecida Porque o Senhor Colocou os Teus anjos ali Porque ao som do louvor Aquele lugar estremeceu Que ao som desta oração Onde estiver chegando A minha voz A voz do sacerdote E a voz daqueles que acompanham Chegue também A Tua graça Senhor Em cada casa Na situação em que você está Que o Senhor Neste momento Possa te libertar Que Ele possa agir Na Tua vida E Ele possa te livrar De todo o mal Obrigado Jesus Por este momento De oração Nós queremos cantar De novo esse refrão Se eu louvar O inimigo Vai fugir Se eu louvar Muralhas irão Cair Se eu louvar Cadeias se quebrarão Vou cantando E louvando Exaltando ao Senhor Se eu louvar O inimigo Vai fugir Se eu louvar Muralhas irão Cair Se eu louvar Cadeias se quebrarão Vou cantando E louvando Exaltando ao Senhor Então meus queridos irmãos Neste dia Neste programa especial Tem uma pessoa Que é tão importante Para mim Mas é tão importante Para a nossa comunidade Cristã E paroquial Uma pessoa que faz Um trabalho Importantíssimo Que é sal da terra Que é luz do mundo Uma pessoa que é Fermento Fermento de Cristo Na massa Como Jesus dizia Os santos João Paulo II Eu gostaria Eu gostaria que você Então saudasse as pessoas E se apresentasse Falasse um pouco Do teu currículo Eu que agradeço Para o convite Estou muito feliz E honrada Por estar aqui E poder falar um pouquinho Sobre Jesus Sobre o nosso encontro Com ele Enfim Eu sou jornalista Trabalho com comunicação Já há 23 anos Então é o que eu gosto De fazer É isso Para entrevistas E é até engraçado Quando você está Do outro lado Porque eu sempre estou Do lado de lá De trás das câmeras Então é muito engraçado Quando a gente está Do lado de cá E agora tenho Cada vez mais também Aproveitar desse dom Que eu falo Que é a comunicação É uma coisa que eu Nasci para fazer isso Eu realmente não me imaginaria Fazendo outra coisa Eu gosto de saber O que está acontecendo De contar E aproveitar esse trabalho Para poder ajudar A ajudar a evangelizar A ajudar a levar Um pouquinho Da palavra de Deus Para as pessoas E eu sei Que faz muito efeito A gente vê o resultado Quantas pessoas Que falam Dos vídeos Que a gente tem feito Como chega E um vai compartilhando Com o outro Puxa que legal Eu não sabia disso Eu não imaginava Que era assim Então isso vai nos trazendo Uma satisfação Imensa Que você fala assim Meu Deus Que bem são eu poder Usar um pouquinho Desse meu conhecimento Esse meu trabalho De jornalismo Para poder levar A palavra de Deus Para tanta gente Então eu me sinto realmente Muito feliz Muito honrada Com essa oportunidade Já falo Que é um presente mesmo Um presente de Deus Que alegria Angélica Eu sei que tem muitas pessoas Que neste momento Devem estar pensando Puxa Mas eu faço jornalismo também E eu gostaria de ser Como essa jornalista Que faz o seu trabalho social Mas que também usa Daquilo que Deus lhe deu Para poder evangelizar A minha pergunta agora Fala um pouquinho Do teu caminho Qual faculdade que você fez Não sei se você pode falar Dos seus primeiros empregos Ou se é a única empresa Que você está até hoje Mas se não da trajetória Porque temos tantos Que estão caminhando Nós temos uma jovem Da nossa paróquia Que agora está trabalhando No SBT Certamente temos outras pessoas Que estão trabalhando também E que o padre Nem tem conhecimento Como eu não tinha conhecimento Do trabalho que você fazia Mas depois a gente acabou Se encontrando E foi muito bom Então fala um pouquinho Porque acho importante Para as pessoas Que estão nos acompanhando Para os jovens Que estão começando A sua carreira Como é importante A gente perseverar A gente estudar Então fala um pouquinho É porque todo começo É muito difícil Assim Eu lembro Quando eu estava começando A gente estava contando Aqui agora há pouco Tem que perseverar muito Então eu comecei na TV A trabalhar em TV Porque eu sempre trabalhei Em televisão Até fiz alguns pequenos trabalhos Em pequenos jornais de bairro Mas era televisão E eu sempre quis muito Trabalhar em televisão Eu sempre Era a minha paixão Televisão Nunca pensava em fazer outra coisa E eu comecei a trabalhar Numa TV pequena Chama a TV Alphaville Que era uma TV lá do bairro Lá na região Onde a gente morava E eu ia lá Ficava lá Posso acompanhar? Posso ficar lá? Não, não vou atrapalhar vocês Eu só quero ficar vendo Como vocês fazem E eu ficava lá quietinha Teve um colega de óculos Que eu sou muito grata a ele Que ele realmente me recebeu E ele me ensinava tudo Ele falava Senta aqui Isso aqui você vai fazer assim Esse aqui A gente indica assim Esse aqui Então ali foi uma grande escola Aí até que chegou uma época Que eu lembro Que o diretor da TV falou Olha gente Não dá mais para ela ficar vindo aqui Porque ela não é funcionária Ela fica vindo aqui Então nós vamos Precisar dar o tempo E aí eu encontrava Com a equipe na rua Porque eu falei Não vou desistir Porque eu queria trabalhar lá Eu falei Não vou desistir Aí eu ficava Encontrava com eles na rua Acompanhava a gravação Até que um belo dia Ele falou Não vai ter jeito Eu vou ter contratado E foi aí que eu comecei Como assistente de produção Lá na TV Alphaville E eu fazia de tudo lá A gente fazia TP Escrevia Era repórter Produzia Porque era pequeno Você faz de tudo um pouco Aí eu fiquei uns oito anos Na TV Alphaville Aí comecei a fazer a faculdade Eu estava Primeiro ano da faculdade Quando eu comecei lá Aí depois que eu terminei A faculdade Aí eu já estava Antes de sair da TV Alphaville Já fui para a Band Que aí eu fiquei Para a Rede TV primeiro Aí eu fiquei trabalhando Entre faculdade Rede TV E TV Alphaville Era uma loucura Os meus chefes Se entendiam Que eu precisava terminar a faculdade Eu nem sei como que deu conta Realmente eu não sei Como eu consegui Eu falava Meu Deus do céu Aí quando eu terminei a faculdade Aí eu fiquei só nos dois empregos Na TV Alphaville E na Rede TV A Rede TV Estava começando Então assim Era muito maior Que a TV Alphaville Mas ainda também Não era Uma emissora Muito grande Como as outras Como a Band A Globo Enfim As outras maiores Mas foi aquela escola também Foi onde eu aprendi Tudo E é engraçado Porque eu sempre achava Que eu queria fazer A parte de vídeo Tanto que na TV Alphaville Eu fazia reportagem Eu apresentava jornal Até tenho fitas gravadas E eu gosto de fazer isso Sempre gostei Mas a vida me encaminhou Para a edição Não fui eu que escolhi O emprego que apareceu A primeira vez que apareceu Na emissora aberta Foi assistente de edição Eu falo que não era nem editora Porque a Denise Que era a chefe do programa Ela pré-editava Eu só ajudava ali Sabe assim Era uma E aí eu fiquei um tempo Lá aprendi muita coisa Na RedeTV Aí eu saí da RedeTV Aí fui para a Band Fiquei um tempo também Fiquei acho que um pouco tempo lá Voltei para a RedeTV E aí eu falava Gente agora eu preciso Ter um emprego só Então eu ficava assim Sabe Lá e cá Enquanto eu morava Até com os meus pais Então assim Era mais tranquilo Mas eu falei Eu preciso Eu já nessa época Eu já estava namorando A gente já estava pensando Em casar Então eu falei Não eu acho que agora Eu preciso E rezava 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 muito Porque eu queria trabalhar Eu falava Preciso trabalhar Numa grande absorção Preciso trabalhar Né Um emprego só E até que deu certo E aí eu saí Das duas E acabei indo lá Para a Globo Onde eu estou até hoje São 15 anos lá Então assim Também Aí que realmente Eu vi Que é outra coisa Aí eu entendia Por que as coisas funcionam Porque é muito Profissionalismo mesmo Né Aí é uma mistura Muito maior E aí Equipe é muito grande Porque televisão é isso É um trabalho em equipe Se você não tiver Todo mundo Para te ajudar Não ajuda só você Fazer o seu trabalho Você depende Das outras pessoas E isso é que Move a gente Sabe Quando acontece qualquer coisa A gente quer correr Para botar no ar Para fazer Então é É maravilhoso Bom Bom Pode ser Já Fico falando aqui Do meu trabalho Porque eu adoro Até amanhã Gente Que coisa linda Sabe o que eu mais gostei Da Angélica falando É que tem uma parábola Que diz o seguinte Olha Olha se um amigo teu Chegou a noite E pediu pão Para comer Mas você não tem pão Para comer Vai no teu vizinho E começa a pedir A ele pão Se ele não acordar Porque ele não quiser Você continua pedindo E a tua insistência Vai fazer com que ele venha E ele te dê pão Eu gosto muito Dessa passagem bíblica E isso foi muito importante Para Angélica E isso vem trazer Para nós Uma luz Um testemunho Porque assim Se você quer Você corre atrás E as portas Vão se abrir Então em primeiro lugar Parabéns Pela tua Persistência E insistência Não é Então realmente Deus te deu graça Para que você Tenha o mérito De estar Onde você está hoje Gente Eu também quero falar Que hoje Eu estou entrevistando Quem me entrevista Na paróquia Tá Porque os vídeos Que vocês veem Da paróquia É esta Minha jornalista Que faz Junto com Uma equipe Que edita Que filma E que faz Os vídeos Belos Que a paróquia Produz Semanalmente Mas agora Eu queria falar Sobre um outro assunto A Angélica Sempre ficou quietinha Na missa Ali sempre Participando Com a família E um dia Eu falei Olha Quem quiser ajudar Na pastoral De comunicação Eu vou ficar Muito feliz Nós precisamos Verdadeiramente Precisamos muito E aí A Angélica Deu o nome Depois Acho que nós Ficamos um tempo Sem conversar E depois Eu fui ter contato Com ela Mas não sabia De nada Nem de onde Ela trabalhava Nem qual era o ramo Dela Era uma pessoa Que estava ali Disposta A com seu conhecimento Contribuir Com a paróquia E que tem sido Hoje um trabalho Muito bonito Que tem feito Agora Angélica Como é que A paróquia Entrou na tua vida Melhor Como é que Jesus Entrou na tua vida Me causa Uma curiosidade Pode ser que Você até já falou Mas o padre Não lembra Então gostaria De ser presenteado Junto com Você que está em casa Eu acho que você Deve estar com Muita vontade De saber Como é Que Deus Entrou na vida Dessa jornalista Então fala pra gente Como é que aconteceu O que aconteceu Como que Jesus Entrou na tua vida Então foi assim Padre Eu sempre Eu frequentava a igreja Eu sempre ia Nas missas Mas era Era diferente Porque eu ia Parece que você vai Porque tem que ir E está indo Meu marido Sempre foi muito mais Ligado à igreja Do que eu Em diversas oportunidades Eu falava pra ele Mas precisa de novo A gente vai na missa A gente foi Domingo passado Eu falava isso Quatro Até peço perdão Mas enfim Era assim gente Era verdade Até o dia Que Porque a gente Casou na igreja Então a gente tinha Eu vivenciava isso Mas eu não tinha sido Tocada de verdade Por isso que eu falo assim Parece que existe um momento Que Deus toca o coração Da gente E o dia Que Jesus Tocou o meu coração Foi o dia Que eu fiz O encontro De casais com Cristo E no dia Naquele dia Foi um fim de semana E a gente Participou do fim de semana E eu ficava adiando Porque vários casais Me chamavam pra fazer E eu falava Lá no meu trabalho Inclusive Você não vai participar E eu Ah eu estou muito Estou de plantão Eu sempre falava Uma desculpa Ah não sei o que E aí Chegou o dia Que não Nós vamos fazer E deu certo E a gente foi fazer Quando eu cheguei lá No encontro de casais Que eu comecei a ouvir Os depoimentos todos E vivenciar tudo aquilo Que a gente vivencia lá Aquilo foi me tocando De um jeito Que eu falei assim Gente Eu não Como que eu podia ser assim Porque aí você vai Entendendo a fé Das pessoas Você vai ouvindo Aqueles depoimentos E aí você Você fala assim Mas pera Que 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 Era eu antes Não faz sentido E aí Aquilo mexeu muito Comigo A gente Se emociona Demais Eu não posso contar Muita coisa Porque as pessoas Tem que fazer Eu já estou chorando Mas enfim Aí eu lembro Na missa Que o senhor celebrou Aí o senhor falou assim Vocês hoje Vocês vão Vocês quando Vocês comungarem Vocês vão sentir Algo diferente No peito de vocês E aquele dia Parecia que Queimava aqui dentro E aí Desde esse dia Que eu falo assim Que aí Jesus Tocou meu coração De verdade A partir desse dia Eu Aí começou um processo De transformação Real Então assim A diálica que existia antes Não existe mais Graças a Deus Porque a partir Desse dia E aí Engraçado Porque lá no SEC Eu falava Meu Deus Aí agora Acabou o SEC E agora Aí eu falei E era só o início E aí você descobre Que você estava Só no começo Porque aí Vem os encontros E a gente faz Os nossos encontros Com os casais E aí você começa A descobrir mais A palavra E aí você começa A se envolver 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 E aí aquilo Vem uma sede De quanto mais Você vai conhecendo Quanto mais Você vai se envolvendo Mais você quer fazer Porque aí você Começa de verdade A colocar Deus em primeiro lugar Na tua vida E aí você entende O quanto você é pequeno E aí você entende O quanto que você falava Nossa, mas eu dava importância Para tantas coisas E que hoje Isso não vale nada Porque o amor Pelo outro O cuidado Do outro Tem tantas coisas Mais importantes Do que isso E aí Começa uma transformação Na tua vida E aí você Vai Começa a se envolver E aí Quando a gente fez O encontro E começou a fazer Os depós Depois E aí fui me encontrando Cada vez mais Aí eu fui trabalhar Eu fiquei muito feliz Porque eu recebi O convite Para trabalhar Porque eu queria Poder retribuir Depois que eu participei Eu falei Meu Deus Eu quero poder fazer Por outros casais O que eu recebi Porque você recebe Tanto amor Você é tão amado Assim Que aí você Você sente o amor Você fala Eu preciso Levar isso Para as outras pessoas Eu preciso que as outras pessoas Sintam isso também E aí eu recebi A graça De a gente Receber o convite Para trabalhar Tanto que na hora Que a moça me ligou Eu falei Vou Eu nem perguntei Para o Fabio Se a gente ia ou não Ele até olhou E falou assim Mas você já respondeu Eu falei Já Porque nós vamos Eu falei Não Nossa Aí ele Falou Tá bom E a gente foi E aí quando eu trabalhei Aí foi melhor ainda Nossa Eu não tenho nem palavras Assim Para falar E aí eu falo Que aí no dia Que eu fiz o ECC Bom Porque aí depois Eu comecei a frequentar As missas de cura Que eu não frequentava Comecei a Me envolver mais ainda Então assim Aí foram vários momentos De encontro com Jesus De verdade Que aí eu passei A orar muito mais Aí eu passei a entender O verdadeiro sentido de Deus Na nossa vida E aí foram várias Várias assim Coisas que aconteceram Que eu falava É Jesus mesmo presente Vários momentos de dificuldade Que eu pedia Uma luz Jesus sempre mandou Sempre Às vezes Eu sei que tem coisas Que ainda não tem resposta Porque a gente tem muitas coisas Na nossa vida Que acontecem Que a gente ainda não tem resposta Mas hoje eu confio Eu sei que eu tenho O meu caminho Que eu tenho A minha missão As minhas dificuldades Mas eu sei que A hora certa As coisas vão acontecer Então assim Isso me traz Muita tranquilidade Não é que eu fico tranquila sempre Ah não, não Não, eu tenho Os meus problemas Eu tenho as minhas dificuldades Mas eu tenho A tranquilidade De que Eu sei que Eu estou parada Essa sensação Essa sensação Eu tenho E aí Quando eu fui trabalhar Lá no SC Aí eu tive o maior Encontro de todos Com Jesus Que foi assim Inexplicável Aí nesse dia Ele falava Jesus falava comigo Deus falava comigo Que parecia que Na hora que a gente Fui para o Santíssimo Teve um momento Que eu juro Eu juro Ele gritava assim Que a humildade Eu era Eu achava Que eu era muito Como é que eu posso dizer Assim Muito auto-suficiente Que posso fazer Acontece Sabe Ir lá e resolver E às vezes A gente precisa Se colocar menor Claro que a gente Tem que ter iniciativa Fazer as coisas Mas às vezes A gente tem que entender Que tem algumas limitações Eu precisava disso Humildade E naquele dia Gritava nos meus ouvidos Que eu pedia Então assim E desde esse dia Eu me transformei muito Porque eu entendi Que eu preciso me colocar No meu lugar Que existe um mundo inteiro Em volta Que não gira no meu umbigo As coisas não giram Nas minhas necessidades Então assim E é um processo constante De transformação Então assim Eu já vivi Bastante coisa Até hoje Mas eu sinto Que é o que eu falo O que a gente aprende A gente busca a santidade Então assim A cada dia Eu venho me transformando E venho me mudando Buscando E o que é mais legal Assim É o retorno De quem convive com você As pessoas que Estão assim Ao meu entorno Que falam Nossa É nítido a gente perceber Como você mudou Como é bom Ter você por perto Porque às vezes Você acaba trazendo Algumas palavras De que Talvez há alguns anos atrás Eu não falasse E que hoje você tem Uma visão diferente E a gente sabe Da nossa responsabilidade De orientar Se dar um conselho Que você pode Transformar a vida De uma pessoa Então isso hoje acontece Com muita frequência Então eu sei Que ainda É um pequeno caminho Uma caminhada longa Que a gente tem ainda Mas eu estou ali No comecinho Mas eu já sinto Muita diferença Que maravilha Como é bonito Ver o que Deus Vai fazendo Na nossa vida Eu fiquei Realmente impactado Emocionado E mais Gente eu vou falar Uma coisa aqui O ECC É algo maravilhoso Dentro de uma paróquia Eu falo com emoção De verdade O ECC É algo maravilhoso É um encontro De casais Com Cristo E verdadeiramente É isso que o padre Vivencia Enquanto paroco E que eu gostaria De que outros padres Tivessem Os olhos abertos Para implantar Na sua paróquia O ECC Se na sua paróquia Não tem Fale com o sacerdote Para que seja Implantado O ECC Lá Porque é algo Muito importante O que a Angélica Viveu Ela é uma pessoa Mas muitas pessoas Vivem A mesma experiência Que ela E o marido Dela Viveram Esse encontro Mesmo com o nosso Senhor Que transforma a vida Não é Veja Quando Jesus Entra na nossa vida Ele não quer mudar Tudo de uma vez Ele vai mudando Aos poucos Porque ele entende A gente Né Angélica Ele sabe O quanto a gente Pode dar A cada momento É um passo Cada dia Né Eu acho engraçado As pessoas Virem conversar Comigo Porque minha cara Não é tão linda Assim Não é gente Né Eu pareço ser muito sério Mas eu sou Muito tranquilo Muito sereno E Claro Estou falando A questão De ser sereno Enquanto Ouvir as pessoas Né O meu temperamento É mais agitado E Eu fico Maravilhado De ver as pessoas Como elas vão Caminhando Como vão dando Esses passos Na fé E como eu vou Achando bonito A didática Que nosso Senhor Faz E aí vejam O que acontece É uma pessoa Que se torna Uma semente Que aceita Com que a graça Do Espírito Santo Venha sobre ela E ela começa A crescer E veja Ela começa A fazer Com que a graça De Deus Seja tomada Também Por outras pessoas Que vão participando Né Isso é ser cristão E uma outra coisa Bonita que eu achei Que você falou Angélica É uma coisa Que eu penso Que a igreja Precisa aprender É o amor Nós que chegamos Na igreja Nós precisamos Ser amados Nós precisamos Entender Que a igreja Não é aquela coisa Chata Mas que a igreja É um lugar De irmãos Que se amam Esse paradigma Quebrou Pra você? Quebrou E é engraçado Porque assim A primeira coisa Que me chama a atenção Eu lembro muito Do ECC Quando eu cheguei A primeira imagem Que me veio Essa coisa Essa alegria Que era uma alegria A gente é recebido Com uma alegria E o amor Que as pessoas passam Assim Um carinho Porque Você fala Você não tem nem palavras A gente fica sem palavras E eu não falo só O ECC Tem esse papel importante Mas não é E quanto mais Eu tenho conhecido Vou conhecendo Eu vejo que não é só o ECC Mas Todas as outras Os outros encontros Da igreja Tem esse papel A gente foi gravar Esses dias Também No encontro De jovens Eu fiquei encantada Eu até falei Gente Eu vou lá Eu ia levar Minha filha Ela falou Mariana Você precisa E ela ainda tem 10 anos Só Mas eu falei Filha É porque eu quero ir Você vai junto comigo E no fim A gente não conseguiu Por conta agora Da quarentena A gente vai ter Que ter um pouquinho De paciência Mas assim Aquilo que Nossa Como você é acolhido Aquela alegria Então assim Eu acho que todo mundo Precisa conhecer Esse lado da igreja Que é maravilhoso A igreja que acolhe A igreja que dá amor Que dá carinho Que na hora que você precisa Você se sente amparado É isso que as pessoas Precisam entender Que você vai encontrar aqui E olha como é bonito É como você Sabe Fermento Hoje nós estamos fazendo pão Fermento é assim Você coloca uma quantidade Na massa A massa está pequenininha Daqui a pouco A massa vai se transformando Em maior O que o cristão tem que ser? Ele tem que ser essa levedura Ele precisa ser o fermento Na massa Porque assim Você vivenciou algo É uma coisa intrínseca No cristianismo Você quer que aquele amor Que você recebeu Seja passado Para as outras pessoas É o melhor Que a gente tem E aí Jesus nos ensina A ofertar para os outros Não o que é pior A querer ofertar Aquilo que de melhor Nós temos Então olha Que testemunho lindo Eu quero te agradecer Pela pessoa que você é Como teu paro Sou suspeito de falar isso Mas enfim Eu tive vários presentes De me encontrar com você De conhecer a tua família E de hoje poder contar Com a tua ajuda Na comunicação Da nossa paróquia E eu espero que A tua Teu testemunho de vida Toque muitas pessoas Que estão nos vendo Porque assim Cada um de vocês É importante Cada um com o seu dom Cada um com aquilo que faz Você quando se encontra Com Cristo Quando você percebe Jesus Você sai diferente E sabe o que você vai fazer? Você vai contar para os outros Que Jesus está na sua vida É isso que nós queremos de você Que você também Possa levar para os outros Esse Jesus Que está dentro de você Que você conheceu um dia E você possa levar adiante Agora Não seja chato Por favor Não tem como evangelizar Sendo chato Não é verdade? É verdade Assim Não insista com as pessoas Proponha Se a pessoa não quiser É a opção dela Tá? Mas assim Vá com alegria Quem conhece Jesus Enche o coração De alegria E tem que levar Essa alegria Aos outros Então Angélica Muito obrigado Mas eu pedi para você Ficar mais um pouquinho Com a gente Eu quero falar um pouquinho Com você Que está conosco Sobre a fraternidade São João Paulo II Angélica Já teve a oportunidade De conhecer um pouco Do que é a fraternidade Mas eu quero agora Chegar na intimidade Com você Se você ama Esse canal Se você gosta Dessa obra De evangelização E você quer Ajudar essa obra Você pode ser Um benfeitor Dessa obra Todos os meses Você pode Contribuir Ou você pode Adquirir os nossos produtos E você continua Ajudando A fraternidade São João Paulo II Então o que você Precisa fazer? Liga para a gente No telefone 11-3164-3742 Você vai falar Com a Maria Tereza Ou com o Leonardo Você vai dizer Olha eu quero ser Um benfeitor Da fraternidade Você vai deixar Teu nome Telefone Um e-mail Para a gente Poder ter contato Com você E você contribui Como você pode Agora Se você não quiser Ser um associado Você pode também Contribuir Com Comprando Os produtos Da fraternidade Nós vamos colocar Aí na tela Um WhatsApp Que você pode acessar Ou você pode Entrar na nossa Loja virtual No Instagram Arroba FSJPII Store Tudo isso Você tem os dados Aí na edição E você pode Entrar E adquirir Os produtos Da fraternidade Que ajudam A evangelizar Tantas pessoas Tá Quanto mais Você nos ajuda Mais nós vamos Fazendo Essa obra De evangelização Pequenina Crescer E chegar A outros lugares Tá bom? Então eu quero Falar um pouquinho Para você Sobre os produtos Da fraternidade E dar algumas Dicas de evangelização Para você Pessoal Eu quero dar Dicas para você De produtos De evangelização Maravilhosos Que só A fraternidade São João Paulo II Tem Você pode Então adquirir Da forma Com que o padre Falou anteriormente Olha um livro Muito bacana Para você Adquirir É esse aqui A educação Como você pode Educar o teu filho Isso é muito importante Uma das coisas Que hoje em dia As pessoas Que são católicas Vão aprendendo É que a educação Em primeiro lugar É dever dos pais Depois A educação O conhecimento Científico É o dever Da escola Então está aqui Um livro Para o teu crescimento Como pessoa Como pai Como mãe Como esposo Como esposa A educação Você pode Adquirir Na nossa loja E nós Mandamos para o Brasil Inteiro Outro livro Que eu achei Fantástico É A Catequese As Catequeses Do Cura D'Ars Quem não conhece São João Maria Vianney É o patrono Dos padres Morou em Ars Em 1700 Na França Um grande santo Da igreja Está com um corpo Incorrupto Você pode adquirir Este livro E beber um pouco Da sabedoria Deste grande santo Da igreja E um último livro Gente Que eu sou apaixonado É este aqui A paixão de Cristo Segundo um cirurgião Ele vai falar Baseado no santo sudário Como foi a morte De nosso senhor Jesus Cristo O que que tem No santo sudário O que que aquele Pano que Supostamente A tradição diz Que envolveu O corpo de Cristo Tem a falar Para nós É de grande Crescimento Espiritual Agora Se você está Procurando Algo para você Rezar Se você gosta De terços Gente Não é por nada Mas os terços Da fraternidade São os terços Mais bonitos Que nós temos No mercado Olha só São terços Italianos Olha este terço Que maravilhoso As medalhas Você só encontra Aqui na fraternidade São João Paulo II Esse é um terço Lindo Um terço azul Com preto Muito bonito Que você vai fazer Uma pessoa Uma pessoa Uma pessoa muito feliz Você pode adquirir Este terço Também Ligando Para a gente Ou através Do whatsapp E este outro terço Aqui É bem barato Este terço Aqui já é de cristal As contas Um ano Que nós temos Agora Que é muito baratinho Se eu não me engano Custa Cinco Ou sete reais Não estou enganado Você vê o preço Diretamente Com o pessoal Da loja Mas é algo Para você Adquirir Vejam Nossa senhora Promete A São Simão Stock Que quem usar Escapulário Primeiro sábado Após da morte Ela vai resgatar Do purgatório E levar Para o céu Então é algo Muito importante Da gente Fazer Eu gostaria Neste momento Então De agradecer A Angélica Peço Muito obrigado Por você Estar aqui Conosco Muito obrigado Pelo teu testemunho De vida Que nos engrandece E eu peço A Deus Que esteja Contigo E te faça Fiel E que faça Você crescer Ainda mais Na tua vida Como mãe Como esposa E também No teu trabalho Que você sabe Que o Padre Torce muito Por você E eu quero Muito que você Chegue Muito longe Cristão Foi feito Para ser águia E não galinha Galinha cisca Cristão Foi feito Para dar voos Altos E chegar Mais perto De Deus Que Deus te abençoe Amém Eu que agradeço Fico muito feliz Honrado Em poder falar Um pouquinho Da nossa fé Que a gente sabe Que eu acho Que as vezes O depoimento Pode tocar Pode tocar O coração De alguém Então É o que a gente Espera Que mais pessoas Vem Ter esse encontro Com Deus Com certeza Depois Do seu depoimento Muitas pessoas Virão participar Conosco Meu querido Muito obrigado Por participar Conosco Continue Chamando outras Pessoas Para participarem Do nosso programa Olha Um beijo Grande Para você Que Deus Te abençoe Obrigado Pela sua audiência E o Padre Finaliza Com a benção O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Desça sobre vós A benção Do Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Beijo Grande Para você Beijo